Fala galera do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo, gente o vídeo de hoje é mais um respondendo inscritos, isso mesmo É uma dúvida, essa não é uma dúvida frequente, porém eu achei interessante, decidi fazer esse vídeo Porque vai que tem alguém aí que tem essa dúvida, mas não deixou aqui no canal, então Você caiu aqui de paraquedas, estava pesquisando, encontrou esse vídeo Se inscreve, deixa o like, deixa também nos comentários a sua dúvida Vai que a sua dúvida, eu ainda não tenho feito o vídeo, então vai que você é o próximo escolhido aí para o meu próximo vídeo Deixa aí nos comentários, então vamos lá, pós a vinheta Fala galera, quem deixou a dúvida de hoje foi a Bia Zenker, acho que é esse o nome dela Sobre piscina sobrancelha, só pode furar no final da sobrancelha? Queria furar mais para frente, pode? Vou te responder agora Bom, esse vídeo eu decidi fazer, ele vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, mas vai ser bem interessante, tá? E na sobrancelha, tem várias partes da sobrancelha que você pode estar furando, tá? Sim, tem a parte que é a tradicional, né? Que a gente já conhece, que é aqui, ó Aqui na ponta, eu vou estar deixando a imagem aqui, ó Esse é o tradicional, né? Ele é um pouquinho mais na ponta Não é totalmente na ponta, tá? Ele é um pouquinho aqui, ó Tipo, passou da ponta aqui Tá? Esse é o tradicional Mas você pode sim furar mais para frente E eu vou mostrar para você agora os locais que dá para você furar Digamos que esse é o tradicional, né? Ou um pouquinho acima, tá? Tem gente que fura um pouquinho mais para baixo E tem esse Interessante, né? Olha só, tem essa parte que também você pode furar Ele é mais na ponta, porém é um surface na sobrancelha Esse eu já tive, né? Porém, eu acabei machucando muito, né? No início, então eu fiquei irritada e acabei tirando Mas também dá para fazer Olha só, esse é um dos mais tops que eu acho da sobrancelha Que eu tenho muita vontade de fazer Olha só, ele é no meio da sobrancelha, tá? Não sei se dá para identificar bem nessa imagem, né? Porque tem o cabelo ali atrapalhando e tal Mas eu vou mostrar uma outra fotinha com o piercing no meio Que vai estar bem mais detalhadinho Olha só essa imagem agora Olha só, essa moça, ela tem os dois lados Eu acho da hora É porque, tipo, eu gosto de coisa simétrica Quando eu furo um lado, eu quero furar o outro Igualzinho dela Esse é o que eu tenho vontade de fazer, né? Vamos lá, vamos ver se vai Gente, mas eu não tenho muita sobrancelha Não sei se vocês repararam Eu puxei a minha mãe Então, eu tenho vontade de colocar dois aqui, ó Um aqui e um aqui Igualzinho o dela Bom, quem sabe, né? Deixa os comentários aqui que vocês acham Será que vai combinar comigo? No meio? Bom, eu acho que sim Mas se não combinar Vai ser assim mesmo E olha só, esse também é um surface Só que ele está um pouquinho mais na ponta, né? Mas é praticamente que nem o outro Porém, eu recomendo vocês Se for fazer um surface Usar essa joia Que é a mais recomendada, tá? Ó, mas é isso E dá sim, tá? Respondendo a vocês Dá sim pra furar um pouco mais pra cima Não precisa ser exatamente lá embaixo, tá? Tem piste de sobrancelha Que ele é feito até aqui no começo, ó Tem gente que não faz no final Faz no começo Também dá pra fazer, né? Porém, tem que tomar cuidado Com a joia que você vai usar, né? Porque tem joias que... Tem joia e tem locais Por exemplo, principalmente Quando ele sai muito da linha aqui, ó Quando ele desce muito pra cá Ele tem uma chance aí de expelir Bom, galera O vídeo é basicamente isso, tá? Eu quis só trazer aí pra vocês Mais detalhado aí Os lugares da sobrancelha Que dá pra fazer E eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Deixa eu te comentar Se eu consegui ajudar você Se eu consegui tirar sua dúvida Você que me perguntou Sobre... E se você aí caiu desse vídeo Pela queda também Deixa aqui se eu consegui te ajudar Se você tinha dúvida E agora tá sabendo Deixa o like Se inscreve Compartilha com os amigos aí Nos grupinhos aí Da galera E é isso Pra você, né? Que tá me assistindo Que às vezes não curte Não comenta Começa a curtir aí E comentar Pra eu conhecer você Pra eu poder lhe ajudar, né? Se eu conseguir lhe ajudar Sempre que vocês comentam Eu consigo trazer novos vídeos aí Deixa também sugestão, tá, gente? Se você quer que eu faça Algum tipo de vídeo novo Diferente Enfim Eu sempre faço tudo O que vocês pedem É só deixar nos comentários, tá? Então vamos ficando por aqui Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau